O Bambu tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá, surgiu o Números da Guia, em Bambu se o clube vence a na seta um feriado, comércio fechado. A cozida reunida até parece a do Flávio, Bambu, 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 em Bambu se o clube vence a na seta um feriado, comércio fechado. A cozida reunida até parece a do Flávio, Bambu, Bambu, Bambu. O Bambu tem também como divisa na camisa, o vermelho sangue a brilhar. E faz cartaz, estoura um foguetes no ar, em Bambu se o clube vence a na seta um feriado, comércio fechado. A cozida reunida até parece a do Flávio, Bambu, 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 em Bambu se o clube vence a na seta um feriado, comércio fechado. A cozida reunida até parece a do Flávio, Bambu, Bambu, Bambu. Bambu, 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 B Legenda Adriana Zanotto